Olá, hoje eu vim aqui te contar o que poucas pessoas sabem sobre a mesa de alinhamento harmônico, que é essa ferramenta poderosa para equilibrar e harmonizar as suas energias. Imagine ter a capacidade de ajustar a sua própria energia e criar um fluxo muito positivo na sua vida? A mesa de alinhamento harmônico é um método que utiliza princípios de radiônica e radiestesia e várias outras terapias para alinhar as suas vibrações e promover o bem-estar. Esse curso foi desenvolvido para te guiar no entendimento e na prática dessa técnica incrível. Durante o curso você aprenderá a não somente como utilizar a mesa, os gráficos, também os símbolos e todas as ferramentas que estão integradas para harmonizar as suas energias. É como ter uma bússola que aponta para o caminho certo para a sua harmonia. Vamos explorar juntos os fundamentos da radiônica, da radiestesia e a importância do equilíbrio energético e como aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia? Desde a preparação da mesa até as técnicas mais avançadas, cada módulo é desenhado para te ajudar de maneira prática e transformadora. Se você quer aprender mais como harmonizar as suas energias e transformar a sua vida, siga aqui no meu perfil, que aqui você vai ter dicas e informações sobre esse curso maravilhoso preparado exatamente para você. Até mais!